O que eu vou fazer aqui nesse do Gru né, essa coleção aqui tá galera, tem uns 4 personagens né, tá, dessa coleção aqui, é dos Minos 2 né, 2022 né, é o Gru né, do jovem né, ele, a versão dele criança né, ele não tem articulação tá, mas ele é bem bonito tá, isso aqui é bem bonita mesmo, ela, e bem difícil de achar tá, ele vem com esse, acho que essa arma aqui né, e essa roupa dele é bem bonita, essa roupa dele né, essa calça dele, as perninhas dele é pequena, e esse cachecol dele, o narizinho dele, bem bonito né, teve outras figuras já lançadas, mas o Gru sempre é bem difícil de lançar, e quando eu acho bem possível de o Gru, ele lançar mais os Minos né, é, teve uma figuras do 2 né, que foi lançada na época, até já vi vídeo, ele ia tirar água, mas eu não tive não, mas ele é bem legal né, detalhe aqui ó, ele é plástico, mas é um plástico bom tá, já foi na água, já foi algumas coisas, já fez outras coisas, Eu deixei ele em outro lugar, isso, ele vem com essa, acho que ele usa no filme né, essa arma, que mexe um pouquinho, mas, mesmo sobre, aqui ele fica encaixado nessa mão dele, então ele fica nessa pose tá, Eu, eu, eu não tô, não sei as Minos tá, as Minas tão em outro lugar, eu tenho que deixar ajuda com Minas né, então é isso galera, tchau, 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 tchau.